E aí pessoal do YouTube, hoje estou aqui na roçada de feijão, poderia até estar um pouco mais animado hoje vai ser a primeira colheita, mas uma realidade aqui que a gente enfrenta, a gente quer da região é a mão de obra, eu vou, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou, eu vou estar virando a câmera eu mesmo tenho que ir colhendo, conversando com vocês, para vocês entenderem aqui a situação olha só ratinho, mais boa de colher, mas olha só o estado aqui do roçada, completamente tomada pelo mato é isso que eu queria falar, que está assim, um dos motivos de estar assim, porque eu vou estar dando conta daquela construção ali e eu fiz um acordo com o pedreiro para entregar para outra parte elétrica, hidráulica e eu me envolvi lá há uns dias atrás e acabei deixando aqui o roçado o mato chegar, porque eu achei que eu fosse encontrar a mão de obra quando precisasse mas aí onde é que está, por isso que eu estou relatando isso aqui o pessoal aqui, é muito difícil, os produtores, para encontrar a mão de obra quando precisam tem até um que eu até contava com ele, inclusive eu me encontrei com ele agora quando eu vinha aí quase que tem que se humilhar para vir, mesmo assim eu não venho, tem alguns problemas de família envolve álcool, lá vai, e não tem um parceiro que eu conto muito com ele é Gilberto, ele até falou que vinha, mas a estrada ali não tem acesso por enquanto, o riacho ali está, não está dando acesso a passar carro, ele falou que montava um mutirão com os amigos dele vinha quatro, quatro pessoas, ou até mais era rapidinho, que eles fazem assim, esses mutirões com o roçado aqui dos amigos mas cadê, como que eu vou trazer ele se o carro não passa, não dá acesso, fica atolado daí, para ele vir de moto, para eu trazer ele, se eu trouxer só ele, isso aqui é uma pessoa sozinha que dá muito trabalho, é muito grande aí, só ele não tem como dar conta e para vir os amigos dele, que ele falou que costumam limpar tem outro porém, que a polícia rodoviária federal está nessa área aqui e o interior, muita gente tem dificuldade de conseguir habilitação, as vezes a moto não está em dia então, é outra barreira para para vir até aqui então aqui a gente encontra certas dificuldades e atrapalha a produção mas, já estão me preparando se Deus quiser, se der tudo certo eu não vou mais o próximo ano contar com mão de obra aqui, braçal vou ver se eu adquiro um tratorito um motocortivador, para estar passando aqui e evitando de chegar a situação é por isso que o pessoal reclama que tem pouco emprego mas quando a pessoa procura a mão de obra não querem alguns até querem cobram um valor mais alto, bem mais alto fora da realidade e é assim aí agora e para mim não tem como porque eu trabalho na Secretaria da Agricultura aqui da cidade que eu moro e saio de meio dia e à tarde eu ainda vou botar comer para os peixes que eu tenho uns peixes na cidade para a galinha passo um pedaço também com o meu filho à tarde e eu só tenho aqui duas horas eu venho para cá às 16 horas é quando eu vou ter um tempinho e é tanta coisa para fazer aqui por mais que a propriedade seja pequena mas não falta o que fazer é uma cerca para ajeitar para consertar é as palmas as palmas elas ficam bem ali ali na frente ali que se eu não tenho agido logo eu fiz um arranque manual eu tinha acabado com as minhas palmas deu tanto trabalho para adquirir e eu não vou deixar acabar então se é lá é uma cultura perene e aqui é cultura de inverno então se tiver de optar aqui e lá eu vou optar pelas palmas e outras coisas que eu tenho tem também as frutíferas também que eu que fazer poda o maracujá constante poda constante adubação e aqui até porque aqui tem uns amigos também de meu pai que sempre eu levo para ele feijão milho mas é isso eu vou colhendo aqui uma porção boa bem pouquinho isso aqui é conhecido como feijão de corda aqui na minha região chama feijão de corda e ele é bem duradouro ele segura muito tempo a produção dele passa três meses produzindo esse feijão mas está aí olha como está é a primeira colheta poderia até colher mais porque ele está no limpo que o mato vai abafando ele aos poucos é assim mesmo vamos fazer de acordo com o que dá sair daqui eu já vou para lá para as palmas para limpar como são muitas carreiras quando eu limpo uma duas três passa uma semana o mato já tem chegado já nas outras e aí vai e não para mas está bom isso aqui serve de experiência e vai se preparar para o próximo ano cada ano a gente vai ficando mais experiente vou pausar aqui daqui a pouco quando o balde encher eu vou mostrar a campina é feita de tração animal aqui na minha região cobra 60 reais por a cada mil covas plantada aqui o meu eu acho que é equivalente a parecido perto de uma tarefa alguns locais chamam tarefa esse meia aqui só dá 500 aí cobra 60 reais por mil covas o meu dá 500 não tem quem queira vir por meia 30 reais vem nada devido a distância acaba que fica inviável para a pessoa né dono do animal e devido ele deslocar para lá de lá para cá para vir fazer pouquinha coisa acaba não vindo olha aí já deu para para ser a primeira deu para tirar esse baldinho ainda se for catando ainda com atenção ainda dá para tirar mais ainda mas a primeira tá bom primeira panha eu vou terminar no vídeo por cá e mais atualizações eu mostro para vocês nos próximos vídeos vamos ver como é que vai ficar aqui a mata ficou muito pé carregado ainda em outro vídeo eu vou estar mostrando para vocês como está o o sovo na verdade o do sovo já foi postado primeiro isso daqui pode procurar no canal quem tem interesse pelo sovo boliviano e o milheto que vai estar aí com 45 dias até o próximo vídeo que vai ser